Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Hoje é a primeira. Vamos surfar, vamos começar aqui primeiro. Vamos ver se eu vou deixar alguma coisa pra trás. Aparentemente não. Ok, próxima portinha. Deixei alguma coisa pra trás. Não, aqui em cima também não. É que falta a tua casa. Beleza. Falta nada aqui. Sai daqui, bicho. Beleza, essa porta aqui. Falta alguma coisa. Tem cara que falta, né? Cadê os outros magos? Eu dormi ouvindo sua live ontem e tenho certeza que eu ouvi você me chamar umas quatro vezes. Provavelmente foi na hora do encerramento. Que foi os seus pontos. Acho que foi você que apertou uns quatro, cinco vezes o ponto, não foi? Sabia que eu não tava doido. Ou sonhou muito também, pode ser? Tem esse detalhe. Tá. Acho que aqui não tem nada. Deixa eu subir aqui pra ver se tem. Ah, tem coisa lá pela cima. Rodei uma parte de live depois que você fechou. Caraca, sério? Mas de cã, é que é onde você sair entrando? Caraca, tem um lugarzão aqui. Que eu acordava e os caras aleatórios. Ah, então foi de rádizinha. Ah, não lembro pra que passei ontem. Ah, ontem foi pro Dom. Ah, não deixa passar. Que triste. Ah, ontem foi pro Dom, mas depois aí já não sei mais. Caiu o fim de nanas. Ah, o cara do ovo. Bota aqui o ovo. Me dá esse ovo. Que desgraçado, mano. Boa. Beleza, mais um ovinho. Falta o quê? Agora cinquenta. Cinquenta diamante. Tá, eu vi que tem um aqui. Sai daqui, ovelha. Por lá é a casa. Hum, interessante. Por aqui tem alguma coisa? Deve ter, né? Ah, posso subir nas casas? Posso. Almoço. Ah, moço. Deixa eu subir na sua casa. Tá. Aqui, será que tem alguma coisa? Deve ter, né? Deve ter, né? Ah, como esse mapa aqui é grande. Essa joia tudo pequenininha com o qual eu vou enxergar essas joias. E antes, a chave. Preciso achar a chave. Senão, não adianta. Chave... Opa, tem uma... Duas joias aqui. E tem um baú. Tá. E onde fica essa bendita chave? E onde fica essa bendita chave? É que a gente vai pra casa. É que a gente vai pra casa. Eu não quero ir pra casa. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Então, jogo. Vocês não querem me postar a chave. Só se tiver na outra fase. Mas não sei se... Se tem isso de pegar coisas de outra fase pra trazer pra cá. É que aparentemente aqui em cima não tem nada. Só se tiver nesse castelo. Ah lá, não consigo. Se bem que eu subindo assim. Não enxergo nada. Se não enxergo nada. Se não enxergo nada. Não enxergo nenhum item. Ah, bota fogo no negócio. É, aparentemente aqui não tem nenhum item. Então onde fica essa pedida chave? Olha, como que eu vou pegar isso aqui sem chave? Não, 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 não. Volta. Tenha licença. Obrigado. Vai fora. Faz sua tarraia em mim, mulher. Você tem chave, mulher? Tira toda uma chave. O que falta é só isso. Pra um momento já tá tudo aqui os diamantes. Corre, corre. Vamos pra casa. Vamos pra casa ou pra STV? Solta o foguinho, solta o foguinho. Vai pra baixo, vai pra cima. Vamos pra cima. Beleza. Vamos pra cada fase aqui. Tostado. Tostado. Tostado o foguinho. Vamos lá. Vamos adorar para o foguinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hello, Hi, hi. Eita, que sacanagem mano, levei de graça, tem que ser tudo foco com eles, caraca mano, morri né, puta merda. Caraca mano, ele pula em cima de vocês, cachorro safado, toma também, toma. Beleza, deixa alguma coisa pra trás, opa, é vida, é vida. Caraca, meu desgraçado. Ah mano, não tem como escapar. Pegar o Draga pra salvar. O Neven. Neste Norg, botou um de seus capangas mais cruéis no controle da terra dos artesãos. Ferrou. Vai virar churrasquinho. Será, será? Tostado, Spyro. Tostado tem muitos truques na manga. É, pelo jeito é um boss. Pelo jeito é um bosszinho. Deve ser ele, pelo jeito. Deixa eu pegar os índices que eu deixei pra trás. Cadê a libélula? Será que eu tô sem libélula? Ferrou. Ah, mano. Se com esse cachorro eu tô sofrendo, imagina com o boss. Ah, mano. Se com esse cachorro eu tô sofrendo, imagina com o boss. Ah, nada a ver. Tem cabeçada no cara. Beleza. Por aqui não tem mais nada. Tá. Ah. Vai, fadinha. Me dá um save aí. Au. Toma fogo. Puta merda. É uma ovelha? Caraca, mano. Mano. Vem aqui, ovelha. Esse era o vilão? Ok, então, né. Achei que ia ser mais cruel. 100%. Fechou, então. Tá só... Faltou aqui. Quero saber onde fica a chave. Pô, Spyro. Só faltou aqui. Tava pra conseguir chegar nos 700. Pelo exagerar a chave? . Mas não novo. 4 do balão na curiosidade esse aqui dá alguma coisa subi a da fita que ganha chave safadeza em um troféu vou fazer essa fase aqui depois vou no banheiro entrando vou ensoranado é de ter alguma coisa não ia ter com as pedras lá à toa eita periola que eu tenho que fazer aí não vai ferrou a tentar novamente caraca avião barril baú e arco ok e não estou acostumado a voar tá que sobe que desce estamos seguindo o controle aqui é o contrário cara oi 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 m oi 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 Eita! Ah! De brincadeira, né? Aí ferrou! Ah, mano! Brincou comigo! Sei como! Comecei mal, bem! Vou tentar de novo! Começar por aqui! Beleza! Não ademaria! Perceira! Veja que virou! Vou parar por aqui! Vai! Vamos! Você vai! Beleza. O problema é só falta sair e só tem mais alguma coisa. Caraca, faltam só esses. Caraca, faltam só aqueles dois. Vou tentar mais uma. Vou tentar pegar esses dois aqui primeiro e depois de volta. Ah, mentira. Eu vou perder tempo aqui. Ah, recomeça. Vou cair aqui para recomeçar. Errei duas vezes. Ah, espera aí. Estou bem na saída, dá para pegar. Ah, caraca. Quase que eu caio. Duas vezes. Depois eu tento, vai. Depois eu tento. 100% concluído. Isso que importa. Que é. Beleza. Não tem muito o que fazer. Ponto de habilidade. Ok. Ok. Então... Eu arrisquei, arrisquei Vamos lá viajar para o próximo país Ah, ela é muito a minha de pérola Thank you Thank you Você pode ir para a terra dos pacificadores, se quiser Você está pronto para ir? Só para... Sobe aí, Spine Passificadores Solta fogo? Não, gira? Não, assim para baixo também não Beber um pouquinho de água Bem-vindo à terra dos pacificadores Veja o primeiro dragão aqui Titã Bem-vindo à terra dos pacificadores Veja só como roubaram o nosso tesouro e agora o usam contra nós Por favor, recupere o tesouro, Spine Coletar o tesouro, entendido E aí Beleza, obrigado Adoro Coelho Beleza Coelho Ok Calma, uma coisa de cada vez Tá aqui Beleza 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 Obrigado Beleza Nossa, queimei a casa dos outros ainda Tacuou Loco Spyro Justiça Errou Perrá Perrá Cerro ligado pela vidinha tinha ninguém aqui Magnus Oi Spyro, Sparks a libélula tem feito um bom trabalho te protegendo Alimente-o com muitas borboletas para que ele fique sempre forte Eita, calma moço Calma aí moço Deixa eu ver o negócio disso aqui, gente, rapidão E aí 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 Tá Só tô vendo o negócio aqui, é pitinho Beleza Quem tá soltando essas coisas em mim? Pode soltar as coisas em mim? I E aí E aí E aí E aí E, só se tiver um poder diferente para usar Beleza Conserva de gelo Tem mais uma fase aqui Beleza Acho que vim ganhar alguma coisa diferente Por onde eu vim Acho que vim por aqui Eu consigo atirar? Ah, eu consigo atirar, adoro Ai, não posso cair na água roxa Que merda Ai, ferrou Sorry, Spyro Sorry Vamos pra essa fase aqui Tchau, Tchau Beleza. 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 Bora continuar. Ok. Olha aqui em volta. Eita peleula. Então vai rir. A maioria é tudo com fogo. Vai dragão, é isso ai. Obrigado. Ficar grande como eu antes de dar uma investida em inimigos maiores. Beleza. Eita peleula. Eita peleula. Meto. Errou. Errou. Eita peleula. Eita peleula. Eita peleula. Eita peleula. Eita peleula. Então eu não consigo pegar isso aqui, sério? Meu deus, tem que dar cabeçada Mede de cair É inimigo? É inimigo Meu deus, como que eu vou planar lá, mano? Lá é planar pra morte, porque depois pra voltar Vamos ver que tem um lugar aqui, hein? O problema é como subir lá Dá uma parte cada vez Toma A outra aqui Toma, você também Aqui é tipo... Ó, o VNT é além, né? Toma Andor Obrigado por me soltar Só isso? Porra Acabei de soltar o carro pra lá Só obrigado Mais de nada Tá Aqui, olha, dá pra voltar Tem mais cenário aqui, um interessante Vai ter que ir lá de cima, eu acho que é melhor Vai daqui Eita O cara tá jogando bolinha de gelo em mim Bolinha de neve Tá lá tá a casa Eita Errou Tchau Um Eita 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 Fique perto, sim, moço Obrigado por me libertar, Spyro Agora eu... De nada Tchau.